Levante a voz Um exemplo recente Nós temos essa Rinode Tem vários casos de sucesso Até porque O caso da Rinode Eu considero diferente Porque tem um produto que sustenta Vendeu o produto, comprou e vendeu o produto A pessoa não está no prejuízo Agora é evidente Quando a sustentação da pirâmide É só botar outro, você ganha Botar outro, você ganha Explica aí pra gente a diferença De um pra outro E aqui a visão Da economia Porque quando você pergunta a um economista Eu não vou nem colocar a visão do pessoal da área de direito O pessoal geralmente Diz que pirâmide tem seu prazo De validade e é fadado Ao que a gente vê Mas explica aí pra gente Aldo Ramos, nosso consultor na área de economia Que já ouviu falar muito dessas histórias Dessas pirâmides Deixa eu só mandar um abraço Aqui Pra doutor Agenor Toda a equipe da Clinus Contorrinolaringologia Videolaringoscopia nasal Videolaringoscopia Audiometria tonal e vocal Trinta e meia dois Vinte e um zero zero Um abraço aí Doutor Adriano A doutor Agenor Então Aldo Explica aí pra gente Essa coisa de pirâmide Marketing multinível A diferença de um pro outro Bom dia Léo Bom dia Ouvintes Em princípio queria mandar um abraço aí Pra doutor Luciano da IMDI Pra Sandra naquela questão da prevenção do câncer Outubro Rosa A prevenção em relação ao câncer de mama A matéria ontem foi belíssima E esse nível É muito importante Essa questão da conscientização Pra questão da prevenção Inicialmente Léo Vamos falar aqui a respeito da pirâmide E a pirâmide na verdade Desde que a gente começa Nos nossos estudos A gente começa já a ouvir Sobre pirâmide Então quando a gente vai estudar desenho A gente fala sobre a forma geométrica De pirâmide Quando a gente vai estudar história A gente fala sobre a pirâmide do Egito Quando a gente vai estudar ciência Pirâmide da saúde Quando a gente faz o nosso curso Você que fez o curso de administração Léo Falou sobre o que? A pirâmide de Maslow A nossa necessidade básica A questão da segurança A questão das necessidades sociais Até chegar A questão da autoestima e autorrealização Então a gente agora Na questão do negócio Léo Nós temos a questão do marketing multinível E a questão da pirâmide financeira Nós vamos aqui esclarecer Deixar a população santo-antoniense E a região bastante esclarecida Pra não sofrer o golpe da pirâmide financeira Né Léo? Então nós temos como exemplo De pirâmide multinível A empresa que você acabou de falar Nesse instante A Rinode A Herbalife A Gionese Que tá entrando aí no mercado Acho que tem a Polishop também Tá com alguma coisa assim, né? A Polishop, vendas diretas A Kedisan A Kedisan A Kedisan A Kedisan A pirâmide financeira Tá utilizando quase que todas as características Do marketing multinível Pra dar o golpe Então, de forma camuflada Ele acaba envolvendo um número gigantesco de pessoas Na questão da pirâmide financeira Então eu vou relacionar Que eu peguei só no mês de setembro, Léo E espalhado pelo Brasil Em torno de oito empresas Que estão Que estão suspeitas As polícias Tá investigando Alguns de seus membros Que tão lá no topo da pirâmide Foram presos Alguns foram soltos São empresas que tão Pesquisando Então A gente tem A Kriptacoin Que com esse negócio Da moeda virtual Que no próximo programa, Léo Nós vamos esmiuçar A questão da moeda virtual Tá muita gente perguntando Que é esse Bitcoin É E aí Criaram uma moeda Chamada Kriptacoin Que várias pessoas Foram presas lá em Brasília No Distrito Federal Agora tudo tem investigação Suspeita de ser pirâmide Tudo suspeita Em princípio Como eles utilizam Toda a estrutura Do marketing multinível Então Até a justiça Ela Em termos de processual Ela demanda muito tempo Para caracterizar A pirâmide financeira Enquanto isso Por exemplo No momento da formação Dessas empresas Em termos de pirâmide financeira Ela leva em torno De oito meses Um ano Às vezes dois anos De forma estruturada Para depois Ruir a pirâmide Aí a base toda Perde dinheiro Então Nós temos por exemplo A D9 Club Léo Tipos clube Que oferece Trinta por cento De rentabilidade Que está Sendo investigada Pediamon Mini World New Hopex Entendeu E nós temos o Bitcoin Que é uma moeda virtual séria Mas estão Utilizando de forma Camuflada Para dar O golpe Nas pessoas Entendeu Léo Então é o seguinte Só para você ter ideia Léo No momento da pirâmide Quando você começa a cadastrar Então por exemplo Você Entra Nessa questão Tanto no multinível Quanto na pirâmide financeira Por exemplo Você utiliza A sua meta É cadastrar Cinco pessoas Você Léo Que estudou Potenciação Exponenciação Em doze meses Quando eu fiz um cálculo Aqui ó Se você cadastrar Cinco pessoas Te colocar como meta Aquela pessoa Que aderiu A esse movimento Tanto multinível Como pirâmide financeira Você colocou Como meta Cadastrar cinco pessoas Em doze meses Você terá cadastrado Mais do que A população brasileira Para você ver Como é o negócio E como rapidamente Se alesta E os caras Ganham muito dinheiro Um desses caras Se você tiver colocado Os cinco E essas pessoas Também tiveram Cada pessoa Cumprir suas metas Ao longo de doze meses Você terá cadastrado Duzentos e quarenta e quatro Milhões de pessoas Ou seja Superior à população brasileira Se essa meta Meu amigo Léo E ouvinte Foi estipulada Em sete pessoas Em doze meses Terá o dobro Da população mundial Se isso for Se reproduzindo Se reproduzindo Em doze meses Essa questão Da pirâmide financeira Esse marketing multinível No seu pirâmide Tinha para viagens Ah se você Cadastrar quatro pessoas Você já tem um final de semana Garantido em tal lugar No seu que travel Né Eu tenho um amigo Que foi Cadastrou a primeira vez Deu certo Na segunda vez Chegou lá no hotel Não pôde entrar É isso aí Léo Mas assim O porquê Explicando para o nosso amigo ouvinte Por que isso não se sustenta Durante muito tempo No caso da pirâmide Ó no caso da pirâmide E assim você está diferenciando aí Tem essa situação de Marketing multinível Não é isso? É isso E pirâmide Que a marketing multinível É importante que o ouvinte Esteja consciente No momento que você tiver Alguma proposta Para ganhar dinheiro Verifique se está cadastrada Na associação brasileira De vendas diretas De vendas diretas A BVD O marketing multinível Então não tem problema nenhum É normal O marketing multinível Não tem problema nenhum Nenhum É Essas empresas Ou seja Léo Existe 67 empresas Cadastradas No marketing multinível E que as pessoas Ficam na dúvida Meu Deus Se é pirâmide ou não é Só é você entrar No site Da associação brasileira De vendas diretas E verificar se essas Então por exemplo Como eu falei A Ebalife A RinoD A Gionese A Merriquay A Tupperware Todas elas estão cadastradas Na associação brasileira O Aldo Além do cadastro Além de fazer essa consulta Tem outra coisa Que é muito interessante também O pessoal Assim Eu uso o senso comum Para observar Quando Qualquer comércio Ou qualquer coisa Que vai vender Você tem que ter um produto Que se sustente Por exemplo Se o produto Você está vendendo um produto Você está no marketing multinível Onde você vende um celular Que custou 2 mil reais Aí você está vendendo a 200 Aquele celular não está sendo pago Primeiro ele vai quebrar Em algum momento ali Aí ele está se baseando Só na pirâmide mesmo Como Eu vou pegar um exemplo claro aqui A Telex Free Vendia um serviço De Voip De Voip Gente Que é nada mais é Do que o Skype E aí é uma coisa Que não funcionava O pessoal Você está na Telex Free E o produto Você está usando Não Nunca nem sequer testei Aí vendia Uma coisa que Sabe Não se Agora Quando você pega Tem essa Tapware Como é que é Produto de plástico Aí você compra Aquele negócio ali De plástico Mas você está vendo Que o preço se paga Você compara o produto E aí você percebe Se você Ali ele está tendo Uma margem de lucro Na produção Aí o que ele está deixando Realmente de gastar Remunerando o que entra É o que ele gastaria Com marketing De TV De isso e daquilo Talvez ele esteja Indo por aí Agora As pessoas Acho que são muito Levadas também Por essa coisa De querer ganhar Dinheiro fácil E rápido E você que estuda Economia Sabe que Pronto A gente Léo Qualquer proposta Léo Superior a 1% O nível de risco É alto Imagine que eles Propõem 30% 10% 15% Então Os ativos financeiros Léo Em média São abaixo De 1% Então você aplicando Na poupança No CDB Nos fundos de investimento No tesouro direto Em previdência privada Você terá Uma rentabilidade Inferior a 1% Então quando você Por exemplo Léo Quer ter uma rentabilidade Um investimento Superior a 1% Se você almeja Ficar rico Empreenda Busca seu negócio Um negócio Como eu já falei Anteriormente Léo Um negócio Desse aí Bem administrado Ela vai dar um crescimento De 1% ao ano Uma empresa Altamente administrada Com toda a estrutura Bem assim Eficaz Eficiente Tem uma rentabilidade De 2% Léo Romero Rodrigues Que foi dono Do Buscapé Ele vendeu a empresa Por 1 bilhão de reais O que é que hoje é Ele atua como investidor Ele analisou Eu vi um vídeo dele Onde ele analisou 1.400 empresas De startup E dessas 1.400 Ele investiu Sabe em quantas Arrisque aí Meu amigo 5 empresas E essas Startups Dão uma rentabilidade De 3,5% Então só pra você Ter ideia Meu amigo Você que está Nos escutando Nos ouvindo Então Você investir Por exemplo Numa startup A 3,5% 10 mil reais Em 20 anos Você terá acumulado 38 milhões Então meu amigo Se você quer realmente Buscar Esse 3,5% Vamos explicar O pessoal Tipo assim Você investiu 10 mil O retorno dele Vai ser o que? 3,5% Capitalizado Vai ser 3 mil e É 3 10 mil reais Mais ou menos Léo Vamos fazer aqui Esse retorno Que você está falando É mensal? É mensal Se houver uma capitalização Mensal De 3,5% 3,5% Por isso que as pessoas Não tem ideia Por exemplo Uma loja de confecções Léo Em média De marca Produto de marca Ela coloca 200 a 300% De margem bruta Mas quando você Considera o custo de estoque Despesa de funcionário E tal No máximo Ela vai te dar Uma rentabilidade Sobre todo o patrimônio De 2% Entendeu? Então por isso Que as pessoas Dizam Mas eu coloco 200 a 300% De rentabilidade E ele pensa Que vai pro bolso Por isso que muitas empresas Pequenos negócios Não conseguem se sustentar Porque as vezes Ele coloca uma margem De 70% Um ramo de autopeças Por exemplo Coloca 80% Bruto Mas quando você Parte pra estrutura De despesa O custo total Fica sem nada Por isso que muitas empresas As vezes colocam 80% de rentabilidade E fica sem Rentabilidade nenhuma Então qualquer negócio Bem de altamente Léo Estruturado Ela tem 8% 2% De rentabilidade E você Dentro de 20 anos Vai ficar rico Então exemplo Como eu te falei O Buscapé O cara ficou bilionário Vendeu a empresa Por 1 bilhão de reais Hoje ele investiu Dessas startups Que é o Romero Rodrigues Léo E aqui Eu tenho umas características Porque o órgãos da justiça Colocou 5 pontos Pra você diferenciar Entre o marketing multinível E a questão Da pirâmide financeira Então Esse é o alerta São 5 pontos Rapidinho Pra o pessoal Preste bem atenção Porque o que o Aldo Tá dizendo Que o marketing multinível Tudo bem É uma modalidade Legal Agora A pirâmide Que é essa história Meu amigo De você colocar os outros Na pirâmide E você ganhar dinheiro Por elas Aí é que tá Você não sabe Em que parte da pirâmide Você tá Se tá naquela Que vai desabar E cair primeiro Ou se tá lá Na pontinha A pontinha Também lá em cima Vai ganhando pouco Cai embaixo O pessoal tá ganhando muito Mas uma hora cai também Léo E o gostoso mesmo Léo É você suar a camisa Você sente o prazer Porque a gente sempre diz A questão financeira Léo Te traz bastante comodidade Mas o gostoso É você servir Você ofertar o produto Você realizar O sonho das pessoas Lá na ponta Isso te dá felicidade Então o objetivo maior Do ser humano É a felicidade Então se você tem uma ideia E você quer buscar soluções Pra essas pessoas Empreenda E aí claro Você vai ter a comodidade Da financeira A comodidade financeira Mas não busque Simplesmente O recurso O recurso tem que ser A consequência De você estar trazendo Soluções E atendendo Os sonhos das pessoas Então Vamos a essas cinco dicas As cinco dicas Em relação Ao marketing multinível E ao sistema Da pirâmide financeira Então a primeira coisa Como você próprio Falou anteriormente Léo É em relação Ao produto Então Quanto ao marketing multinível A gente Tem que estar atento Ao seguinte Há um produto Que é viável Com preço competitivo Ou utilidade comercial Atraente Então você vê O VoIP Ali Delex Free Não era um produto Atraente Muita gente Não utilizava Só apenas Era uma forma De um produto Camuflado Pra você Buscar ganhar dinheiro Então em relação A pirâmide financeira Não existe Um produto viável Se existe Não tem serventia Ou é muito mais caro Do que os produtos Da concorrência Então você vai No oba-oba Ter um produto Similar Léo Você pega um produto Por exemplo É que você vende Algum tipo De produto Por 200 reais E que no mercado É 20 30 reais Entendeu Então está camuflado Essa questão Do produto Em relação Ao lucro O item Seguinte É o lucro A marketing A marketing Multinível É a empresa Faz mais propaganda Dos produtos Do que dos lucros Que o revendedor Pode obter Então o marketing Multinível Está focada No produto Aquele produto Que vai atender A necessidade Do consumidor final Enquanto A estrutura Do marketing Da pirâmide financeira Há mais propaganda Dos lucros O exibicionismo Você pode ver Que essa galera toda Mostra fotos De viagens internacionais De cruzeiros Ele coloca cruzeiro Coloca os carros Da Mercedes Da Ferrari Até carro de Ferrari O cara tira foto E tal Porque a propaganda É muito mais Em relação aos lucros Para você atrair As pessoas As empresas Marketing Multinível Nível Ela recolhe Todos os impostos Porque está Casa da Estrada Tem CNPJ Está habilitada Junto A associação Pirâmide geralmente Não né E as pirâmides Não recolhem Os impostos Não tem CNPJ Certo Na questão Da marketing Multinível Não há taxa De entrada Ou ela Não é fundamental Para a sustentação Da empresa Agora A questão Da pirâmide financeira Léo O que vai sustentar A pirâmide financeira É justamente o que O recurso De entrada A taxa de entrada Existe E é a principal Fonte De faturamento Mas aí quando não tiver Mais essa taxa de entrada Quando for caindo Quando for caindo Léo Por exemplo Como eu te falei São 12 níveis Para você extrapolar É a população mundial Em 12 níveis E a questão final Só para finalizar O comerciante Deve provar Que conseguiu Revender O produto Para o consumidor final Enquanto a pirâmide financeira O consumo Se dá Se dá Apenas para quem Também É revendedor Não há consumidor final Ou seja A coisa fica Bem mais Léo Estruturada Em relação As pessoas Que estão sendo cadastradas Que elas entram Entram com recurso Faz adesão Da coisa Então fica entre eles Por isso que a pirâmide No final Léo Você não encontra Mais níveis Na pirâmide Não tem mais Como depois de 12 níveis Não tem mais ninguém Para você cadastrar A ela ruim E que as pessoas Que estão no topo Da pirâmide Então essa última Agora Me parece da Paraíba Ou foi de Pernambuco Ele fez assim Rapidinho 240 milhões de reais Em mais ou menos Em 8 meses Olha aí Então gente Dica importante Para você depois juntar Pegar todo o seu dinheiro Teve muita gente Que se quebrou Com a Telexurível Muita gente E aqui em Santo Antônio Jesus Na região Quantas pessoas perderam Com o Telex Free E tantos outros Léo Foram inúmeros casos Que eu percebi E eu alertava Um a um Mas agora que nós temos Envolveu até o próprio Cartão de crédito da empresa Léo E nós não vamos permitir Aquelas pessoas Que tiverem uma proposta Manda para a gente A gente discute Léo A gente faz análise financeira O importante é que a região Santo Antônio Jesus E região esteja protegida Dos golpes financeiros Porque a gente vai estar aqui Alertando a todo o público Porque a gente sente mal Quando as pessoas São golpeadas Muito bem A pessoa entra com boa fé Querendo o resultado E às vezes acaba sendo Vítima de golpe Aldo, muito obrigado Até a próxima sexta-feira Levante a voz Tchau 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 Tchau